Fé, 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 minha rapaziada, voltei naquele pique gostosão no azeite, valeu, tega na manteiga, hoje o vídeo é diferente, como você já viu aí no título, já tá esplanado mesmo, então vem comigo, mano, felizão, tá ligado? Então vou ter que dar aquele papo que geral dá, né, mano? Porra, sabe como é que é? Nunca desista do seu sonho, continuar botando fé, acredita que acontece, caralho, acredita, vambora, vambora, fala, chefe, é essa daí? Caralho, esquece, cara, aí, como é que nós estamos, mano? Olha lá, senhor Rony Cabuloso, ou seja, não é mais Rony Cabuloso, é senhor Rony Cabuloso, a Autocraft, caralho, o inglês não tá muito fluente, mas sabe como é que é, a Autocraft tem o enorme prazer em recebê-lo na nossa casa, parabéns pelo seu novo BMW, esquece, esse aí é, tá com 10 mil pra ele, né, chefe? Não, zero quilômetro, zero quilômetro, caralho, mano, caralho, cê é louco, mano, cê é louco, aí, olha a chave do bagulho, viado, caralho, mano, que é isso, bagulho aí, faz o que, chefe? Meu Deus do céu, empaquetada, é, chefe? Caralho, vamos ver, malinha, vambora, rapaziada, pegar os detalhes, caralho, rapaziada, agora vai ter vídeo direto, hein, caralho, opa, caralho, agora fala tu, saindo da Halloween Vitton, trajadão, bum, caralho, botei pra subir, vou, bota a bolsa aí pra mim, fazendo a favor, desce, cadê, vai, caralho, o preto tá abusado ali, ó, sem nervose, vou abrir aqui pra ver como é que é, né, não, vou começar pela parte de trás, né, mano, porque pela parte da frente eu não tô preparado ainda pra estrutura, ai, meu Deus, ai, senhor, abri, fui, puta merda, irmão, meu Deus, Deus adeus, olha isso, irmão, olha essa estrutura, irmão, ai, meu Deus, pô, chegante, dá até, dá até pena de botar a merda da bunda num, 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 num pai bronze, mano, só que, porra, tá lavadinha, né, que eu já sabia que eu ia passar por esse momento, olha isso aqui, chefe, olha, olha que delícia, se tiver viajando, ó, ó, olha que delícia, chefe, como é que abre isso aqui, é tipo um bagulho assim, mano, é como que abre isso aqui, chefe, o bagulho é tanta potência que eu, chega tão bugado, assim, aí, abriu, aí joga um copo aqui, né, caralho, show, vai na viagem tranquilão, pamparra, confortável, caralho, você é louco, mano, pô, tá maluco, dá pra viajar, porra, esquece, chefe, aqui é avião, vou logo falando um recado aí pros meus amigos, que eu sei que vocês vão andar, né, humildade prevalece, tá comigo, tá comigo, irmão, mas, ó, meu carro aqui é eu, no toque, um aqui, um aqui, um aqui, irmão, não inventam de levantar isso aqui, e no meio não, mano, aqui é espaço só pra dois, e, ô, tá, cês tá vendo que o banco é bonito, né, mano, de couro, com toda humildade, não vai botar o pé aqui em cima, vai achar que tá no sofá de casa, na cama, senão tá meio preto, fica triste, né, mano, pô, olha, brincadeira essa parte, mas, falando um pouco sério mesmo, ai, vou abrir aqui, chefe, isso é aquela parte que o cara, caralho, é de coração, hein, porra, fui, mano, caralho, conta comigo até três, filho, um, dois, três, vai, caralho, abriu, puta que pariu, eu vejo você e depois você me fala, rapazinha, mostra aí, rapaziada aí, meu Deus do céu, mano, caralho, não custa nada dar uma sonhada, né, puta que pariu, olha esse painel, irmão, meu Deus do céu, mano, mano, que que é isso, meu culpado, caralho, deixa eu entrar aqui, mano, meu Deus, olha isso aqui, primo, isso aqui, primo, olha, olha que delícia, ó, olha, olha como é que eu vou pra trás, ah, vou pra frente, ai, caralho, bagulho, vai ser louco, meu Deus, é bom, o diabo não presta, aqui, olha o banquinho, como é que vem, ó, ah, cabuloso, mas, porra, você vai emprestar o carro pra alguém, moto, que é tubar, como é que faz pra gente, chefe, aqui tem um negócio aqui, que o chefe me explicou, olha isso aqui, chefe, ó, olha isso, olha o volante como é que vai, olha o volante como é que volta, caralho, irmão, na moral, eu tô muito presença, mano, tô muito presença, viado, caralho, aqui, rapaz, tem outra tecnologia aqui, o que é isso, só apertar aqui, olha, caralho, o teto tá, o chefe, cadê, é pra cá? Au, chefe, eu tô bugado com tanta tecnologia, me desculpa, ai, senhor do céu, que é isso, caralho, vai, 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 pá, vai lá, oi, oi, tá, caralho, ai, deixa eu vir pra pra trás aqui pra mim aparecer ali em cima, viu, meu Deus, tô empolgado, chefe, vai aqui, pode, vai, meu Deus, tô nervoso, rapaziada, vai, Ai, que delícia Massagem Os altropos Agora o preto tá metido Metido, e outra mané Ai, hoje é a quinta-feira do meu sonho, viado Mulher do Detran me ligou agora Falou que a carteira acabou de chegar CNH, carro acabou de chegar Cozinha me mandou mensagem Chamando pra festa do lançamento do Alvo Que era mais o quê, gente? Hoje é minha quinta, viado Olha o brindão Meu Deus, vou mostrar pra vocês aqui, né, meu rapaziada Vocês merecem ver, né, mano Esquece, esquece Você é louco Olha o brindezinho aqui, rapaziada Meu Deus, depois eu mostro pra vocês melhor Valeu, meu rapaziada, tô até nervoso Outro brinde, olha que delícia, meu Deus, é muito brinde Meu Deus do céu, imagina quanto não vale essa caneta, hein Puta merda Porta cartão, rapaziada, meu Deus, nunca desista Mano, vambora Meu Deus, é muito ano na luta, chefe Desde 2014 Meu Corolla deve estar até com ciúme Obrigado, irmão Aí vamos ver Aqui, meu Deus Que luxo, mano Aqui é tudo eletrônico, mano Fez isso aqui, olha como é que fica lindo, mano Olha isso aqui como é que fica lindo Meu Deus, você pode passar a marcha aqui, ó, tá vendo? Aham Que que é isso, mano? Aqui, mano, deixa eu dar uma foto só aqui, ó, com o seu nome É? Olha o cabuloso Que é isso, rapaz Saudação Meu Deus do céu, mas tipo assim, chefe, não é querendo bar, não, mas Isso aqui também é tipo aqueles que estacionam sozinhos ou não? Estacionam sozinhos Ih, mentira, rapaz Estacionam sozinhos Ah, que isso Então quando eu chegar em casa eu vou ter que fazer uma cena diferente aí pra mostrar pra você e pra ver Depois me explica como é que vai sair, hein, chefe, pra me fazer em casa Olha aqui, meu Deus do céu Indução, botou o telefone e vai embora Liga também, porque o seu telefone substitui uma chave É? Você usa o seu iPhone como chave Que isso? Pra você ligar o carro, abrir e fechar Meu Deus do céu Você pode deixar a chave em casa e usar o carro só com o seu iPhone Carregatou a entrada C, né? Tipo C, exatamente Que isso, meu Deus, que que esse carro não faz mais, gente? Só falta voar, né? Meu Deus do céu Ah, vou dar uma subida aqui de novo, mano, eu me colguei por isso Valeu Acredita, mano, acredita Meu Deus, vou sair daqui que eu já tô até Meu Deus, não sei nem, tem nem palavra em abundância Mas, rapaziada, é isso Valeu, espero que vocês tenham gostado aí, mano Você é louco, vai tá Não tem como não tá, né, mano Vai sair mais vídeo aí, valeu, rapaziada Treco de semana de novo, valeu, eu voltei com tudo Vambora, a troca vai Vai estar aí de novo gravando na pista aí O Cachau, 06, menor, boa Troca toda que você se amarra E é o bicho, nunca desista Vambora, fé em Deus e nas crianças É aquele pique Forte abraço do Cabuloso, fé Até aí, Cabuloso Você não falou que a nave estacionava sozinho, pai? Estaciona, monstro, estaciona, monstro Pega a visão, ó Aqui, aqui, ó Filma aqui, filma aqui, ó Olha lá, ó Seleciona o símbolo de vaga e... Para estacionar Vamos lá Aqui, ó Aperta o pezinho, ó Lápis Ó Para iniciar Tira as mãos do volante E solta a mão do freio, ó Tirei a mão do volante Ó Tirei o pé do freio, ó Ó Sozinho, ó Aqui, filma aqui, monstro, ó Para não falar que é mentira Ó Vou ficar aqui na vaga aqui, ó Ai, monstro Ai, monstro Aí, ó Sozinho, ó Todo vapor Ó Filma mais de longe aí, ó Filma mais de longe Ai, calica Ai, calica Aí, ó Consertando aqui Filma aqui, ó Para ver se tem alguém com o pé ali no freio, ó Olha lá, ó Filma lá embaixo, lá, ó Olha lá Como é que vai, monstro? Olha Olha, olha, monstro Aí Estacionou, já parou sozinho, ó Ai, calica Vem aqui, monstro Para nós conversar Vem aqui desse lado aqui, ó Para cima Aí, ó Vê se é mentira aí Vê se é fofoca, ó Nave do futuro Rapaziada Felizão Valeu? Gratidão, rapaziada Toda que acompanha Graças a Deus Consegui essa nave aí, mano Tá ligado? Muito feliz mesmo Completão Consegui ela já no final de 2022 Nem tava no meu plano, mano Só que Deus abençoou Sabe como é que é Tamo junto, todos os fãs Cabuloso Por que demorou tanto pra postar vídeo? Rapaziada Tava meio desanimado, tá ligado? Rapaziada Ela tá vendo os vídeos Gosta muito dos vídeos Só que não deixa o like, mano Não comenta Não se inscreve no canal Muitas das vezes você vê o vídeo Mas não comenta Ah, mas o que tem que comentar, cabuloso? Tu liga pra isso? Claro, mano Comentário motiva nós O comentário deixa nós feliz O like Nós vê Nós entende que você tá gostando Mas o que tem a ver isso? Que quando a gente vê que você comenta Que você deixa o like A gente entende que você está gostando muito Então por isso que a gente traz mais vídeo Aí eu vi que você não estava comentando Não estava deixando o like E vi que você não estava nem aí por vídeo Entendeu? Mas se vocês querem muito vídeo aí, mano Deixa o like Comenta E ao bicho, minha rapaziada Que eu vou trazer muito mais vídeo pra vocês Essa semana já tem pergunta idiota também Depois de dois dias desse vídeo aqui Já tem pergunta idiota E vamos voltar com todo o vapor aí Tropa do Cabuloso até o fim Comenta, curte, compartilha E ao bicho Gratidão a Deus por essa nave nova Gratidão a todos os meus parceiros aí Que sempre estão comigo gravando os vídeos E a meta é todo mundo melhorar A meta é todo mundo progredir E é isso Fechei 2023 pra geral E tamo junto, rapaziada Um beijo no coração de todos os fãs E amo todos vocês Tropa do Cabuloso até o fim Fechei 2023